O Rio de Janeiro é uma das cidades mais caras, primeiro eu quero começar por aí, uma das mais caras do Brasil. Os lugares que estão, as comunidades, são geralmente no alto dos morros que tem vistas belíssimas para a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, existe uma disputa territorial muito clara, o que está colocado é a disputa territorial, não é a disputa com o narcotráfico. A gente sabe, inclusive, que a eficiência de criminalizar o narcotráfico não está em ocupar os morros ou as comunidades no Rio de Janeiro, está em ocupar os bancos, porque o dinheiro do narcotráfico passa pelos bancos e se não tem dinheiro, não tem narcotráfico. Então, portanto, a ação está totalmente equivocada. Eu lembro que as UPPs tinham cerca de 67% de aprovação ou mais, se eu não me engano, mais. Nesse momento, não tem quase nenhuma aprovação, tem muito menos que isso. O Rio de Janeiro virou uma cidade de negócios, uma cidade de negócios de evento. Então, isso faz com que o Estado do Rio de Janeiro se dobre aos interesses cada vez maiores do capital, seja ele imobiliário, seja ele esse capital volátil, esse capital econômico, que se vale desses momentos para ganhar mais dinheiro. As UPPs, na prática, já demonstraram que elas faliram. Elas não cumpriram o papel que o Estado disse, com todas as coordenças que nós temos, não cumpriram o papel que o Estado disse que teria. Agora, veja só, nesse momento, o que agrava ali na intervenção das UPPs é a atuação do Exército nos conflitos urbanos, que atua, inclusive, a partir dessa normatização que foi criada pelo Ministério da Defesa para que as forças armadas possam atuar em conflitos urbanos, que é aquela potaria normativa de garantia de lei e ordem. Isso é muito grave, você ter as forças armadas atuando em conflitos urbanos. Quando as forças armadas estão constitucionalmente constituídas para o quê? Para a defesa da pátria contra o inimigo interno. Ou seja, quando as forças armadas entram em um conflito urbano, quer dizer o seguinte, que os nossos direitos constitucionais estão suspensos. E a gente acaba tendo diversas violações praticadas pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário. O Judiciário concedeu mandato de busca coletiva. Ou seja, todo mundo que está no Complexo da Maré é bandido desde que se prove o contrário. Ou seja, é o inverso daquilo que diz a lei. Você é inocente desde que se prove o contrário. Então, as pessoas do Complexo da Maré estão criminalizadas a priori.